O vídeo de hoje vai ser mais um update do Price Action do Bitcoin. Vou mostrar para vocês aqui qual é a minha estratégia aqui agora no curto prazo. Como vocês sabem, aqui eu comprei bastante na região dos 30 mil dólares e a gente tem o risco aqui de perder esse fundo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu vou fazer aqui agora. E a gente vai olhar também aqui essa formação do Bitcoin no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, a gente vai olhar aqui em regiões importantes de suporte e resistência. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vai ser só um vídeo de update mesmo aqui. O dia foi super corrido, são meia-noite e vinte aqui. Então, assim, vou mostrar para vocês aqui que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, porque essa formação também está me preocupando aqui. A gente está formando esse triângulo aqui agora. Vou comentar um pouquinho também aqui sobre esse modelo de acumulação do eCoffee também que a gente pode aqui agora formar. Então, bastante coisa interessante. Antes de mais nada, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixa o like aqui no vídeo. Isso aqui para mim é muito importante. Também deixa o comentário que você está achando esse vídeo aqui no meu canal. Toda crítica construtiva para mim aqui é muito importante para aprimorar cada vez mais o canal. E também, pessoal, se você não criou aqui a conta na PrimeXBT, ela está oferecendo aqui o cupom de 50% de depósito. Está incrível. Eu acabei de fazer um tutorial também para a PrimeXBT. Estou subindo aqui no meu canal aqui agora e vou deixar o link aqui em cima desse vídeo aqui também. Então, pessoal, vamos olhar aqui o que a gente pode esperar do Bitcoin agora aqui no curto prazo. O que eu estou olhando aqui agora é basicamente o seguinte, pessoal. A gente aqui está tendo uma resistência nessa média móvel aqui de 200 dias. Móvel de móvel simples. Então, a gente bateu aqui. Já bateu quase três vezes aqui nessa média móvel. Então, aqui eu estou de olho nessa região aqui dos 40 mil e pouco, 40 mil e 500 dólares. Está difícil do Bitcoin romper. A gente buscou aqui, no máximo que a gente chegou aqui, por exemplo, foi na região dos 40 mil e 800 aqui. 40 mil e quase 900 aqui, mais ou menos ontem, na verdade. Então, aqui, pessoal, essa aqui é a região que eu estou ficando de olho aqui para o Bitcoin no curto prazo. Nessa retração que eu já mostrei para vocês no último vídeo, como eu comprei aqui muito na região dos 30 mil dólares, pessoal. Qual que é a minha estratégia aqui que eu estou olhando? Eu vou aqui, possivelmente, liquidar Bitcoin nessa região aqui. Estou puxando desse topo aqui até esse fundo. O que eu estou olhando aqui agora é o seguinte. A gente tem, nessa retração Fibonacci, a gente tem aqui a primeira região aqui que a gente está tendo resistência. Essa região dos 382. Então, essa região aqui dos 40 mil e 800 e 87, que é exatamente onde o Bitcoin pegou aqui. Foi o último topinho que o Bitcoin bateu aqui. Então, essa região dos 386 aqui que a gente está tendo resistência. Outro nível que eu estou olhando aqui é a região de 44 mil e 400 dólares, que vai buscar bem aqui nesse fundo anterior, pessoal. Essa região aqui que vai ter também, com certeza, uma resistência para o preço do Bitcoin. E a região do 618 aqui, que vai ser a região dos 47 mil e 900. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? O que eu estou olhando aqui agora? Eu estou acompanhando aqui para ver se o Bitcoin vai conseguir romper. Inclusive, aqui está lindo. Realmente, essa retração aqui está incrível. A gente tem aqui, essa região dos 382 aqui é exatamente esse topo anterior aqui. Esse topo nessa região aqui que foi feito lá em janeiro. Então, a gente tem todos esses aqui, topo, fundo e fundo. Então, todas as regiões de resistência aqui para a gente ficar tendo. Então, essa retração que eu estou de olho aqui. Eu estou aqui cuidando para o Bitcoin chegar nessas regiões aqui. E para mim, pessoal, eu acredito que o Bitcoin possivelmente pode chegar nessas regiões 44 mil e 400. Eu comprei aqui nos 30 mil dólares acreditando nisso. Então, possivelmente aqui nessas regiões 44 que eu vou liquidar um pouquinho, porque a gente tem aqui esse fundo anterior. Então, aqui também, pessoal, até não muito, mas vou mostrar para você por que eu não vou liquidar muito. Porque aqui no VPVR também a gente não tem uma resistência muito forte. Eu estou mostrando aqui para o VPVR. A gente não tem uma resistência, não tem muito volume aqui nessa região. Então, não vai ser uma região tão importante. O que eu vou estar de olho mesmo é essa região aqui do 618. Aqui sim, nos 47 mil e 900. Aqui sim, a gente tem que ficar bem preocupado aqui, pessoal. Porque, como você sabe mesmo, eu falo bastante aqui no meu canal sobre esse assunto. A gente fazia aqui o famoso Dead Cat Bounce. A gente pegar aqui, fazer esse fundo. A gente buscar essa região do 618, acabar não conseguindo ficar acima dela aqui e fazer um fundo mais embaixo. Então, isso que eu estou olhando aqui agora, eu falo sempre sobre isso aqui nos meus vídeos. E foi exatamente o que aconteceu nessa região. A gente acabou aqui, a gente caiu aqui com o preço. Então, basicamente o que aconteceu aqui. Então, a gente teve essa queda aqui, dessa região dos 65 mil até essa região aqui. A gente aqui não conseguiu ficar acima do 618 aqui. A gente foi lá, bateu em cima aqui, mas não consegui ficar a bandeira em cima. E a gente fez aqui um fundo bem mais embaixo, pessoal. Então, o buraco aqui foi extremamente, foi bem mais embaixo mesmo. Então, eu estou olhando a mesma coisa aqui agora, nesse momento, para essas regiões da retração Fibonacci. Então, possivelmente aqui, pessoal, nessa região do 618, para eu proteger aqui o meu capital, conseguir ficar dormir tranquilo também, porque botei muito dinheiro mesmo aqui também. Então, nessa retração aqui, na região do 618, possivelmente eu vou liquidar bastante aqui, que vai ser essa região dos 48 mil dólares mais ou menos. Tem que até agitar essa retração. Então, seria aqui nos 48 mil dólares mais ou menos. Eu vou liquidar aqui boa parte dos bitcoins. Se o bitcoin voltar aqui, romper, fazer um rompimento com volume legal aqui e conseguir ficar acima no gráfico de uma hora aqui, fechar o gráfico de uma hora aqui em cima, possivelmente eu posso até pensar em voltar, recomprar, mas eu acho que aqui a chance do bitcoin conseguir ficar aqui em cima agora de forma tão rápida vai ser um pouco difícil. E a gente vai começar aqui a acumular essa região, pessoal. Então, eu estou olhando esse gráfico aqui do e-coffee, dessa fase de acumulação. Eu acredito que isso aqui a gente vai poder, a gente vai acabar ficando aqui numa fase de acumulação por um tempo. Isso que eu estou acreditando aqui agora. A gente pode até fazer aqui, buscar um fundo mais abaixo, dar um medo no mercado aqui, buscar até aqui abaixo dos 30 mil dólares, buscar a região dos 29. Então, se eu esquecer, é bem possível a gente fazer isso. A gente tem até um volumezinho aqui, deixa eu ver se tem aqui no VPVR, tem uma região de suporte. Essa região aqui dos 29 mil, a gente pode buscar aqui ou até um pouquinho mais abaixo, botar um medo no mercado mesmo que a gente vai cair com tudo para fazer todo mundo vender bitcoin desesperado. Então, a gente pode fazer isso aqui. E eu vou aproveitar as oportunidades que o bitcoin vai dar aqui de subir para poder liquidar aqui um pouco. Eu não vou liquidar, obviamente, meu portfólio inteiro, pessoal. Isso aqui é o que eu comprei lá nos 30 mil dólares. Então, eu vou ter feito um lucro legal aqui. Eu prefiro botar lucro no bolso, ficar tranquilo aqui. Se o bitcoin cair bastante, eu vou lá e recompro de novo. Então, é basicamente o que eu vou fazer aqui. Então, vou fazer algumas operações no spot aqui agora, porque a alavancagem aqui está um pouco também complicada nesse momento. Vamos olhar aqui agora no curto prazo. O que a gente pode esperar aqui do bitcoin, pessoal? O que eu estou olhando aqui agora é o seguinte. Eu comentei para vocês no grupo do Telegram também, que esse ombro, cabeça e ombro aqui para mim não é válido. Então, nem tomou forma mesmo. Então, o pessoal estava comentando bastante esse ombro, cabeça e ombro. Eu falei, cara, esse ombro, cabeça e ombro para mim não é válido. Então, basicamente, eu tinha esse fundo aqui na região dos 30 mil dólares. Então, o ombro, cabeça e ombro tem que vir aqui de uma queda inteira. Então, ele já caiu, subiu. Então, esse aqui eu não estou considerando como ombro, cabeça e ombro. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Essas linhas que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do bitcoin. É basicamente esse triângulo aqui azul, estou acompanhando aqui agora, que o bitcoin está formando. Então, aqui, até puxar o VPVR também junto aqui para a gente ver juntos. A gente está aqui bem aqui, a gente teve rejeição na parte, nessa região do POC aqui, do VPVR, na região aqui dos 39... Aqui, se eu fizer certinho, é 39 mil 739 dólares. Então, a gente teve uma rejeição aqui agora. E a gente vai ter um suporte, possivelmente, nessa região aqui, a região dos 37.700. Então, aqui até rola, depende de fazer um shortzinho curto aqui do bitcoin, nessa região, ver se o bitcoin vai pegar um suporte aqui. Se ele perder essa região aqui, pessoal, a gente pode ver que esses dois níveis aqui são bem importantes, dos 39.739 e também dos 37.000 aqui, nessa região dos 37.700. Então, a gente tem, inclusive, essa linha de tendência aqui também, que eu desenhei aqui, a gente tem suportes muito bons aqui para o preço, nessa região. Mas, se perder aqui, pessoal, a gente vai buscar essa região aqui dos 35 mil dólares, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, um pouco mais para cima, seria... A gente pode buscar essa região dos 36 mil dólares, que seria ok. A gente pode fazer aqui, pode ter um suporte nessa região. Mas, aqui, se a gente romper um pouquinho mais para baixo, pessoal, o último suporte a gente vai ter aqui no VPVR é a região dos 35 mil aqui, e 600, mais ou menos, 500, tá? Que, inclusive, aqui, se a gente puxar esse... Aqui, as curvas de crescimento logaritmo do bitcoin, a gente pode ver aqui que essa região aqui dos 35.700 é a região que eu estou olhando, tá? Que o bitcoin teve suporte muito forte aqui também, suporte nessa região, aqui também teve suporte, né? Então, essa região dos 35.750 aqui, que eu não quero que o bitcoin perca, tá? Senão, a coisa pode ficar muito feia mesmo. Daí, a gente vai poder ver aqui o bitcoin retestar o fundo anterior aqui na região dos 30 mil, tá? Buscar aqui essa região dos 33 até os 30 mil, tá? A gente pode começar aqui e fazer essa fase de acumulação. Então, a gente perder aqui essa região dos 36 mil e aqui 500, mais ou menos, né? A gente pode buscar aqui esse fundo aqui, na verdade, né? Esse fundo aqui, mais ou menos, tá? Aqui, o bitcoin fez, 36.570. A gente vai, possivelmente aqui, pessoal, tá? Bem, bem possivelmente aqui. Obviamente, para mim, seria... Bom, esse triângulo aqui, na verdade, né? A gente rompeu esse triângulo para baixo, tá? Então, seria bem próximo dessa região também aqui. Então, a gente rompendo isso aqui para baixo, pessoal, a gente vai buscar aqui testar os 33 até os 30. Então, fazendo essa fase de acumulação aqui também, tá? Então, a gente pode fazer essa fase aqui, ST, na fase B, tá? Então, isso aqui pode ficar formado também. Esse gráfico aqui não está acompanhando de forma exata aqui, nada mais isso que eu estou acompanhando aqui agora para o preço do bitcoin, tá bom, pessoal? Então, assim, é o update que eu tenho para vocês, tá? Porque a gente pode ler aqui agora, se a região que eu estou cuidando aqui agora para entrar com uma posição de compra aqui mesmo, é essa região aqui acima dos 42, tá? Inclusive, a gente tem uma linha de tendência aqui de resistência, que é essa linha branca aqui. Vou tentar ajustar a cor para ficar mais fácil. Essa linha aqui que eu estou acompanhando também, tá? A gente vai ter uma resistência aqui, se a gente romper esse triângulo para cima, tem essa resistência também aqui na região dos 42 mil dólares, tá? Então, não dá para cantar vitória. Então, para mim aqui, para ficar tranquilo, é ver o bitcoin acima dos 42 mil, tá? De conseguir aqui acima dos 42 mil, a gente vai poder ver o bitcoin buscar essas regiões de Fibonacci que eu mostrei para vocês anteriormente, tá bom? Antes disso, pessoal, a gente vai ficar aqui dentro desse triângulo aqui, tá? Tem operações curtas para fazer, acho que não vale nem a pena aqui, dependendo, tá? É uma das quais as minhas operações de scope aqui também, né? Enfim, eu não gosto muito de fazer isso aqui, eu gosto de rompimento do padrão aqui, acho que esse padrão aqui se rompendo para cima, rompendo essa região dos 42 mil, aqui dá para entrar num long legal, até pelo menos região lá dos 44, 45, tá? Ou até 48, porque os 45 não vai ter tanta resistência aqui, na minha opinião, tá bom? Então, pessoal, basicamente esse é o periodo que eu tenho para vocês, tá? Tem notícia legal também aí, e o Paypal aí está começando a falar sobre o Bitcoin, então está falando aqui que vai ter, né? Vai deixar os usuários fazer o saque das criptomoedas, que esse era um assunto que eles estavam falando aqui, o Paypal não ia ter, né? Não ia ter, deixar as pessoas fazerem saque. Já estão comentando aqui sobre o Paypal Coin, possivelmente vai ter uma stablecoin no Paypal, então tem muita coisa bullish aí por vir, na minha opinião, tá? É isso que eu acredito. A gente vai ter o update também do Ethereum aí em julho, tá? Então, assim, eu não estou aqui vendo esse fim do bull market, tá, pessoal? Eu estou vendo que, para mim, isso aqui, a gente vai ter essa fase de acumulação aqui, que vai botar medo no pessoal aí, tá? Para o pessoal vender Bitcoin barato, essa é a minha opinião, tá? E também aqui, pessoal, só lembrando vocês aí que não apitou aqui ainda o sinal de compra do Hash Ribbons, tá? O pessoal está perguntando no grupo também. E só um comentário sobre esse indicador aqui. Nesse momento aqui, esse indicador, o motivo que a gente está tendo aqui essa capitulação dos mineradores, também para essa questão da China aí também, tá? Então, até a China aqui, essa questão da regulação lá, da regulamentação das mineradores na China, então tem uma confusãozinha rodando lá, né? Então, por isso, a Hash Rate aqui caiu, a Hash Rate no curto prazo caiu, tá? Então, a gente tem essa capitulação, mas esse é o sinal aqui, um sinal muito forte para o Bitcoin, tá? Então, geralmente aqui só teve um caso aqui que o Bitcoin realmente, depois de ter esse sinal de compra, que o Bitcoin, depois do sinal de compra, que ele não foi buscar, né? Ele acabou não caindo abaixo, caindo abaixo do sinal da região de compra ali, que ele apitou, tá? Então, foi na região lá do Corona, tá? Que teve essa confusão toda. Então, teve... Fora isso aqui, pessoal, esse sinal de compra tem funcionado muito bem, tá? Eu acredito que com a Hash Rate voltando aqui a... Voltando a retomar aqui forte, a gente vai ter aqui um bom impulso para o preço do Bitcoin, tá? Isso que eu estou lendo aqui agora, tá bom? Então, pessoal, esse foi aqui só um update para vocês, super rápido o que eu estou vendo aqui agora, tá? Não foi uma análise muito detalhada. Amanhã eu vou ter mais tempo aqui com calma para poder olhar aqui mais detalhes, falar um pouquinho também sobre Ethereum e também sobre as altcoins aqui que eu estou devendo para vocês, tá bom? Então, é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative as notificações e a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.